Esta é que é a verdadeira equipa, CERBAJA, CERBAJA caralho, sem fio Ah não se preocupe A primeira baixa da Baixa Porto Alegre 2017 Este amigo não aguentou a bebida, olha ele abrir a bestanda Caralho E a con caralho Boa 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 Unai dai 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 Boa 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 Mais boa Otmaluk Vai, o último banho por aqui Acabou a boca Acabou a boca O último banho por aqui Acabou a boca Escolar isso Escolar as quadras Não, 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 não Estão com 1.2 na areia é para a grande espetáculo Muito bom, muito bom! Dá, 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 dá Espetáculo! O que? A mistura da cerveja e do gás? Pois, olha aí Olha a maravilha É isto que o povo não gosta, cerveja e mota Olha outra GS Olha a cerveja Olha a cerveja e olha a GS A ver se despista como o outro Olha aquela é pesadinha Vê caralho Vê caralho É caralho É caralho É caralho É as grandes agora não é uma 1200 é e aquela merda da porreira parece eu cheio de luzes muito bom uma antiga a este não talha olha lá caralho oi oi qual é a diferença entre a minha moto e a minha senhora é tu mulher se a gente te sale e tu a foder tu notas a diferença é que a moto é obrigada a ir a senhora só mais querem eia com que caralho eia com que caralho muito bom e o Peter Ansel acabou de passar muito louco ah que safoda o rali o que interessa é o pernil de abril olha ai ai anda mais olha ai meu ela a a a a a a a a a eia com que caralho ai 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 또 a até ai ganho อะไร vale 3, 2 quilos mas ao todo já virei uma infelizmente nesta baixa de Porto Alegre houve algumas vítimas mortais que não se aguentaram a dureza deste evento mais um colega que não se aguentou este foi Pixote você não devia estar aí você não devia estar aí obrigado e aí